Então, boas pessoal, estamos aqui dentro da Fisirpe, uma zona industrial que ainda continua ativa. Isto vem dos tempos da Cufre, do Miguel, entretanto as fábricas foram quase todas desmanteladas, mas esta zona aqui, como se vê pelos carros aqui estacionados, ainda continuam todos a trabalhar aqui. Não faço a mínima ideia do que é que fabricam agora. Dito, bom dia. Boa noite. Não é uma coisa nem a outra, boa tarde. Então, conseguimos apanhar uma aberta em que parou de chover durante umas horas. Um tempo tentado mal durante a chave. Sei lá, a semana passada nem conseguimos andar de bicicleta. No fim de semana passada tivemos cá visitas. Fomos fazer uma caminhada para a Rábida. Nem tocámos na bicicleta, de modo que já estamos praticamente há 15 dias parados. Isto hoje é para a treta. Precisamos de chegar ao fim da parte das fábricas, daqui para a frente tem um pontão que nós não vamos visitar, não tem saída. Mas vamos virar aqui à direita para um caminho de terra que circunda toda a zona industrial, onde se pode ver o montijo e tal e não sei o quê. Portanto é aqui, cá está, vamos encaixar pelo menos um pé, porque isto é estreitinho. Pode haver um deslize, cá estamos. A maré está cheia, pelo menos não está vazia. Detalhe, maré, não estar cheia não é sinónimo de estar vazia e vice-versa, ao estar a meio. Pois é, apesar de o sol estar agradável, está vento. Há um vento noroeste, que por enquanto nós ainda estamos a começar o passeio de hoje, por enquanto não está a fazer moças, mas já sabe que vai condicionar a duração do treino. Juntamente com o facto de nós também já não andarmos de bicicleta há 15 dias. Hoje vamos com a paulela. Vamos com a paulela, que estás cheia de vontade. Vamos lá, não tens um táxi à porta quando a gente acabou o treino, não é? Vem com a paulela hoje, só sou táxi. Olha, monta a pesca. Hoje, isto hoje, mais uma vez, vai ser um treino nas calmas, só para pôr as pernas a rotar um bocadinho. Infelizmente, segundo o Enduru, próximo fim de semana vai estar uma porcaria outra vez de tempo. Está a ser um mês de março difícil para meter quilómetros nas pernas. Tudo bem que nós também estávamos à procura de fazer um macrociclo mais ligeiro este mês, porque o mês passado treinámos bastante. Mas assim também não. A semana passada fui fazer um pequeno treino sozinho e sucedeu-me uma coisa incrível. Fiz apenas 25 quilómetros e nos últimos 6 ou 7 quilómetros, que senti-me tão cansado, parecia que ia para lá de 100. Eu vim para casa, da moita para casa, que são cerca de 6 quilómetros. Eu estava exausto, exausto. Então, eu também abusei um bocadinho na ida para lá, que estava a vento a favor, e depois à vinda recém-fim. Outro facto que deve ter tido influência foi aquela caminhada de 19 quilómetros no fim de semana. Apesar de ter dado 48 horas de descanso, não deve ter sido o suficiente. Isto aos 50 anos, a recuperação não é a mesma que era quando se é mais novo. Eu nunca tive uma boa recuperação. Sempre foi o meu calcanhar da quilos. Recuperação dos tranhos. E agora com a idade fica muito pior. Pronto. Olha que giro, não é? E como já não fazia caminhadas assim desse tamanho já há muito tempo, é natural e provável que os músculos não estivessem recuperados para ir treinar de bicicleta. O que é certo é que senti-me mesmo muito cansado, até parecia que estava doente. Vamos a chegar aqui ao fim do bocadinho que queríamos mostrar. Já estamos no Alcatrão. Depois desta reta viramos à direita e estamos na Baixa da Banheira, atrás da zona do Avardio. E vamos parar ao Parque de Jé Afonso que já mostramos num outro vídeo. Portanto malta, por enquanto é tudo. Até já. Bem, estamos aqui ao pé da Associação Naval Sarilhense. Portanto, Sarilhos Pequenos. E nós viemos dar com isto sem querer. Enfiei-me por uma estrada que nunca tinha passado ali. E sem querer viemos parar aqui. É um sítio giro para a carta. Estão a ver? Isto aqui é bonito. Temos aqui a Judite. Mas antes quero mostrar aquele sinal de trânsito. Que é, é proibido conduzir automóveis de cor negra. Não quero ter visto aquele sinal. Faz todo o sentido. Aqui a Judite. Judite hoje está a ser um trenzinho. Semana passada não fizemos nada. Temos de mostrar dinossauros nesta visita. Se eu pretendo mostrar dinossauros... Esta malta não viu o Parque Jurássico. Não sabem o que é. Vamos filmar ali daquele lado. Tem pessoal ali à pesca. Portanto, para quem não está a par, tem a ver com a arte de tentar tirar o peixe do sítio. Então, onde ele devia estar, que é basicamente dentro de água. Pronto. Também já houve uma altura em que pensei que não sabia fazer aquilo. E depois... Converti-lo... A peixaria que é mais fácil... A troco... Papel-moeda... People... Estamos em Goita. E apesar de já termos passado aqui um Googleplex de vezes... E não tínhamos filmado aqui este bocadinho... Também está muito bem recuperado. Se bem que eu acho que isto aqui já tem os anos valentes. Estão a julgar pelo desgaste aqui do piso. Isto já estava aqui no Paleolítico, provavelmente. É, achas que sim. A arrumar depois para ter tudo arrumado. E então... Já... Fomos... Ali para os lados da... Como se chama aquilo? Sabinhos Pequenos, como vocês viram. Fizemos aqui o Rosairinho. Agora... Estamos aqui... A filmar esta parte aqui do litoral... E tal... Já estamos com 45,5 km. Nosso objectivo hoje... É chegar aos 50 km. Já está praticamente garantido. Não sei que a gente... Nos dê uma solipampa qualquer pelo caminho. Obrigado... E pronto... Nós agora podíamos sair já aqui... Nesta ponta do calçadão... Mas não o vamos fazer porque ali é sentido deprimido. E hoje como é domingo... Está para a mata de carros aí... Aqui à minha esquerda... Uma com uma estupidez... Um degrau quase com dois palmos de altura... Numa ciclovia... Se há uma criança que destrói aqui... E desce este degrau... Não é uma goza de certeza ali... Claro que já estamos a chegar aqui ao fim... É com pista... Ciclovia... Sei lá... Agora inventam nomes muito estranhos para tudo... É com pista... Estamos a passar aqui na Ponte Romana da Judite... Não sei se conseguem ver aí... A imagem... O sinal... É proibido passar a cavalo... Aqui por cima da Ponte Romana... Mas se for no burro não há problema... Mas a cavalo é para... Não pode ser... Tem aqui um trilho... Não tem saída... Não tem saída... Não tem saída... Não é? Não é? Já fizemos isto... 10 Googleplexes... de vezes... Está cheio de lama... Isto é uma aventura. Isto é que tem piada. Passaste o patinho de borracha com farto de ver. É. Mas nunca deixaste o patinho de borracha em casa porque surgem estas oportunidades. Ah, não digas. O que é que querias tomar banho? Não te esqueças de tudo. Confesso que isto não estava no programa mas é mais giro assim. Foi para isto que nós comprávamos rodas de VTT, pá. Uau! Querem que há uma mergulha delas? Se não fosse para isto tinha comprado umas rodas de estrada. Vem uma carrinha. Vem uma carrinha. Obrigado. Isto é que é o espírito da aventura. Aposto que nós é que descobrimos o caminho marítimo para o outro lado daquela poça. Nunca ninguém tinha passado ali. O gajo da carrinha vai passar mas... Ele não ir de cima viu. É pá, os gajos da bicicleta descobriram como é que é. Agora vou fazer igual. Deve haver muita gente que vem andar nesta bicicleta e pensa que estão bem antes. E pá, já estou a ver a dobrar. E aquela bicicleta parece duas bicicletas. Claro que para contribuir essa crença contribui o facto de eles já terem bebido 18 bagaceiras só antes das 8 da manhã. Como dizia ao outro pá, eu sou um indivíduo que bebe pouco. O pouco que eu bebo transforma-me porém numa outra pessoa que bebe muito. Mais uma poça. Já estamos a Fonte da Prata. Olha lá que vai ser nesta porcaria. Fonte da Prata.